Miga, diga a ele, vai, cadê? Agora, vai! E aí vovô, vai! Tem um beijo nele! Beijo vovô! Lá o abraço dele, lá o abraço! Um abraço vovô! Cadê o abraço, beijo, agora o beijo? Um abraço vovô! Um beijo vovô, vovô, vou dar dinheiro a tu! Ah vovô, dá dinheiro a tu vovô! Mas não é chocolate, não? Chocolate quer? Cadê vovô? Um abraço de vovô! Tão linda! Vai dar um abraço vovô! Cadê o abraço vovô, cadê? Ah, mas então! Tem mais não, é! Vovô dá dinheiro a ela não, não dá não! Não dá dinheiro a ela não! Olha! Olha! Alô! Bebê! Tá mole! Tá mole, é? Tá mole! Tchau! 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 Tchau!